Meu ranchinho no espigão, bem no meio da invernada Eu ficava na janela, junto com a minha má Vendo o romper do dia, ouvindo a passarada Nossas vidas eram cheias, de paz, amor e mais nada Muitas vezes da janela, pudemos presenciar No pé de roseira branca, um botão desabrochar Foi meu amor que plantou, ali naquele lugar Pra ser cartão de visita, do nosso modesto lar Aquela felicidade, tão cedo veio o final Nosso senhor lá do céu, achou por bem lhe chamar Levou pra junto de si, quem eu vivi a amar Fiquei só e amargurado, saí pro mundo apagar Meu ranchinho abandonado, não durou muito e caí O capim da invernada, os seus restos encobri Só ficou mesmo a roseira, que o nosso amor assistia E deu suas flores brancas ao meu amor que partiu Quando chega a primavera, por todo lado que vou Se aviso uma roseira, carregadinha de flor Me lembro e tenho saudade, de um tempo bom que passou Daquela roseira branca, lembrança de um grande amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.